O dono de uma construtora que negocia um acordo de delação premiada disse que recebeu 20 milhões de reais por contratos ilícitos fechados com a Secretaria de Educação do Paraná. Segundo o delator, parte do dinheiro foi usada para pagar propinas a políticos do Estado, entre eles o governador Beto Richa, do PSDB, e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, do PP. A reportagem é de Dulcinea Novaes. Eduardo Lopes de Souza é o dono da construtora Valor, que venceu licitações da Secretaria de Educação do Paraná para construir e reformar escolas em todo o Estado. O governo pagou à empresa dele mais de 20 milhões de reais, mas algumas obras nem saíram da fundação. Eduardo fechou um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República porque cita agentes públicos com foro privilegiado. A TV Globo teve acesso aos documentos. Na delação, que ainda não foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, Eduardo disse que Maurício Fanini, então diretor da Secretaria de Educação do Paraná, foi um dos responsáveis pelos desvios de dinheiro da Secretaria. Eduardo descreveu um dos primeiros encontros com Fanini. Assim que abri a porta, ele esfregou os braços e disse Nossa, cheguei a me arrepiar quando você entrou. Sinto que a gente vai ganhar dinheiro pra caramba. Eduardo Souza disse que Fanini mandava fazer as medições nas obras, pois não podia faltar dinheiro para a campanha de reeleição do governador Beto Richa, do PSDB, em 2014. Entre abril e setembro daquele ano, Eduardo teria repassado os valores desviados diretamente para Fanini, no gabinete dele, na Secretaria de Educação. O empresário afirmou que chegou a questionar se o dinheiro estava realmente sendo empregado na campanha do governador, o que foi confirmado por Fanini. O delator disse que o dinheiro era transferido de uma mala para uma mochila deixada no banheiro da secretaria, ao lado do vaso sanitário. Mas, segundo Eduardo, pelo grande volume de dinheiro, passaram a usar caixas de vinho para não levantar suspeitas. Em outro trecho da delação, Eduardo afirmou que Fanini dizia ser amigo pessoal de Beto Richa. Fanini teria pedido 20 mil dólares para viajar com o governador e as respectivas esposas para o Caribe. Em outro trecho da delação, publicado hoje pelo jornal Folha de São Paulo e confirmado pela TV Globo, Eduardo também diz que em 2015 negociou pagamentos de 15 mil reais por mês com o então deputado federal Ricardo Barros, do Partido Progressista. Em troca, Eduardo poderia indicar uma funcionária para trabalhar com a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, também do PP, que é esposa do ministro. Segundo Eduardo, foram feitos três pagamentos ao ex-vereador de Curitiba, Juliano Borghetti, irmão da vice-governadora, e cunhado do atual ministro da Saúde, Ricardo Barros. Os pagamentos a Ricardo Barros foram suspensos pouco antes do esquema ser descoberto em 2015 pelo núcleo de repressão a crimes econômicos da Polícia Civil. O ex-vereador Juliano Borghetti chegou a ser preso durante a operação batizada de Quadro Negro. Em sua delação, Eduardo disse que pagou propina a outros políticos do Paraná. Entre eles, o atual presidente da Assembleia, deputado Adhemar Traiano, do PSDB, o primeiro secretário da Assembleia, deputado Plauto Miró, do Democratas, o deputado Tiago Amaral, do PSB, que é filho do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Durval Amaral, e o chefe da Casa Civil do Paraná e ex-presidente da Assembleia, Baldir Rossoni, do PSDB. Eduardo Lopes de Souza se comprometeu a entregar documentos que comprovem o que ele disse na delação. O empresário está em liberdade com tornozeleira eletrônica. O dono da construtora Valor disse aos procuradores que mesmo sem fazer as obras das escolas, recebeu mais dinheiro por meio de aditivos do que o que estava previsto nos contratos iniciais e que parte deste dinheiro saiu do caixa da Assembleia Legislativa do Paraná. O dinheiro desviado deveria ser usado na construção de seis grandes escolas estaduais para seis mil alunos, mas as obras hoje são apenas ruínas. O governador Beto Richa disse que as afirmações são mentirosas e sem provas e que ele nunca teve contato com Eduardo Lopes de Souza nem pediu que se arrecadasse doações para a campanha junto ao empresário. A defesa de Ricardo Barros negou irregularidades e informou que o ministro estará à disposição para esclarecimentos depois que tiver acesso à delação. Cida Borghetti negou as acusações, disse que a funcionária citada na delação nunca cumpriu o expediente na vice-governadoria e que as investigações são anteriores à sua posse como vice-governadora. Juliano Borghetti disse que o dinheiro que recebeu foi pelos três meses em que trabalhou na empresa Valor. Os deputados estaduais Adhemar Traiano e Plauto Miró também negaram o envolvimento. A assessoria de Tiago Amaral afirmou que ele não teve acesso ao processo, mas está à disposição da justiça. O conselheiro do TCE, Durval Amaral, disse que não conhece o delator e que a citação ao nome dele pode ser represália por ter determinado a suspensão de pagamentos de contratos da construtora Valor. Valdir Rossoni disse que renunciará ao cargo público se houver qualquer prova do envolvimento dele em irregularidades nas obras. A defesa de Maurício Fanini não quis se manifestar. O PSDB do Paraná informou que não recebeu qualquer doação de Eduardo Lopes de Souza e que Maurício Fanini não participou e não tinha autorização do partido para captar recursos.